Olá, saudações a todos! Bem, hoje eu vou tratar um paciente, um pós-operatório tardio do joelho. Então o paciente fez, há um bom tempo atrás, uma menissectomia parcial do joelho. Ao passar dos anos, o paciente joga futebol e tudo mais, começou a evoluir com artrose da articulação do joelho. E no fim do ano passado, o paciente fez uma artroscopia para limpeza articular. Então, para tirar os flepezinhos de cartilagem, enfim, fez uma limpeza nessa articulação do joelho. Porém, o paciente após a cirurgia continuou evoluindo, com dor, ainda uma sensação de desconforto no joelho, perda de massa muscular. E é isso que a gente vai trabalhar com o joelho do paciente. Alguns exercícios, então, para melhorar a artrocinemática do joelho. E é um exercício também para fortalecimento, então, melhorar a biomecânica dessa articulação. Ok? Bem, inicialmente, nós vamos começar com a mobilização do patelo-femoral. O que a gente percebe aqui na avaliação do paciente? Essa patela tem uma hipomobilidade quando comparada com a patela contralateral. O joelho não operado e o joelho com artrose já tem uma hipomobilidade dessa patela. Então, a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, essa mobilidade patelar. Então, restabelecer a artrocinemática normal patelo-femoral. Então, eu vou aplicar uma mobilização no sentido crânio-caudal. Visando, então, restabelecer a artrocinemática normal dessa patela. Então, eu mobilizo um grau de mobilização 3. Início ao fim do arco de movimento. Crânio-caudal. Bem, após a mobilização, a gente vai também trabalhar um pouco essa báscula medial da patela. Vou mobilizar no sentido látero-medial. Vou mobilizar medialmente, comprimindo também essa borda lateral. Isso cria um efeito de báscula da patela. Se ela abrisse um pouco mais medial, diminuindo essa hiperpressão medial da patela. Vou sustentar por alguns segundos. Retornando à posição inicial. Novamente. Emenda a borda lateral, gerando esse efeito de báscula patelar, látero-medial. Bem, após a mobilização da patela, agora vou mobilizar a tíbia em relação ao fêmur. A gente percebe que o paciente, agora nós já melhoramos muito, né? Mas aqui ele apresenta ainda uma hiperextensão normal, o que a gente espera do joelho. Nesse joelho, não. Ainda chegou com um déficit ainda um pouco maior, o joelho relativamente flexo. Onde isso gera mais demanda, mais sobrecarga do quadríceps. Hiperpressão, patela-fêmural. Então, esse aqui ainda não tem essa hiperextensão. A gente vai mobilizar a patela. Então, no caso, a tíbia em relação ao fêmur, visando o ganho dessa extensão terminal. Então, vou aplicar um coxim no aspecto posterior e distal do fêmur. E vou mobilizar a região da tuberosidade anterior da tíbia. Com uma pressão, leva até o fim do ar, que vou mobilizar com o grau 4. Objetivo de ganho de ADN mesmo. Então, a mobilização AP. Ântero posterior. Tíbia em relação ao fêmur. Então, todos os procedimentos aqui prescritos. O paciente foi avaliado previamente. E dentro dos achados clínicos, foram prescritas cada técnica de tratamento do paciente. Ok? Bom, isso não é receita de bolo para ninguém. Isso é um tratamento do quadro clínico do paciente. E cada paciente tem a sua prescrição de tratamento conforme as suas necessidades. Por isso que antes de qualquer procedimento, de qualquer tratamento na clínica, aqui conosco, todo paciente é submetido a um exame clínico inicial. Onde é feita uma anamnese detalhada. A história do paciente, o comportamento dos sinais e sintomas. Nós aplicamos posteriormente a essa anamnese um exame físico. E só depois é que será prescrita a conduta terapêutica adequada para cada caso. Então, vou baixando aqui os coxins. Já vou ganhando cada vez mais extensão do joelho. com o deslizamento AP, típico funeral. Então, vou ganhando pouco a pouco essa extensão. até chegar com o coxin agora na região do calcânico. Tentando trazer esse joelho agora com uma linda extensão mais próxima do fisiológico. Leva para o fim do arco, para o fim do arco é o mobilismo. Trabalhando essa linda extensão. Então, antes de iniciar qualquer trabalho de fortalecimento, primeiro a gente começa um trabalho todo articular, restabelecendo a artrocinemática normal do paciente. Para depois entrar no trabalho de fortalecimento. um trabalho de reeducação da biomecânica. E aqui nós já temos um joelho já com uma extensão um pouquinho maior, né? Eu consigo manter a extensão ali e fazer uma leve hiper extensão do joelho. que a gente não conseguia anteriormente. Ele já está zerado na extensão. Antes de dobrar, a gente vai só mobilizar o joelho. Um grau dois aí. Só para relaxar, porque a gente trabalhou a extensão, para não ter a extensão no corpo do paciente. Vamos trazer aqui a inflexão. Vou manter nessa posição, com o calcânio apoiado, os pés tornozelo em 90 graus. E aqui agora a gente vai trabalhar o movimento de rotação do joelho. A gente vai restabelecer a rotação. Vou posicionar a minha mão e vou acompanhar o movimento um pouquinho mais fechado. Isso. Como é que está? Tíbio femoral. Vamos rodar primeiro medial e lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, onze, sete, sete, referendum. Esse é o que nós chamamos de movimento de mobilização articular. Com movimento. ok a voz não está mobilizada agora eu vou aproveitar também para soltar aqui a gente pediu para o paciente também fazer uma tricotomia então tirar os pelos da região da coxa porque a gente iniciou com o paciente um trabalho de eletroestimulação para ganho de trofismo muscular e o paciente também apresenta várias falhas musculares o paciente tem lesões musculares pregressas devido ao futebol a gente vai então fazer uma liberação também uma liberação miofacial do quadríceps vamos relaxar aqui e claro, a tricotomia também ajuda para a liberação miofacial porque senão eu ia puxar os pelos aqui uma técnica extremamente desconfortável então essa é toda uma primeira etapa de preparação do paciente antes da gente iniciar com os exercícios propriamente ditos de fortalecimento do membro inferior que é nosso objetivo que é isso não, é só um pouco aqui 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 Enfim, um grande abraço a todos Não deixem de se inscrever no nosso canal Compartilhar com seus colegas Deixar seus comentários E até a próxima